Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, vocês são muito bem-vindos ao meu canal, né? E hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito especial Larissa França Oi gente, tudo bom? Então, hoje no livro a gente vai jogar Eu Nunca Nós vamos usar o quê? Limão Aí a primeira pergunta é Eu nunca ri do irmão ou da irmã cantando mal na igreja Vou até pegar aqui já Gente Vamos ver se eu pôr numa manda... Gente Né, gastrite, ó Top pra mandar olá Pode te falar, Larissa Por quê? Porque você já riu Mentira Duvido que não Duvido, eu duvido que não O povo da minha igreja cantar muito bem É, tá bom Eu duvido Ah, logo ela ri de tudo Ah, oxe Me dá uma garrafa de bebida Misericórdia, já fiz muito Gente, eu sou da Bleia Gente, eu sou da Bleia Eu nunca comi e lembrei que estava de jejum Nossa Coitada de mim, minha filha Misericórdia Ai, eu tô com machucada aqui Caraca, eu tinha esquecido Vem aqui, ó Gente, não é boqueira, tá? Ai 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 Gente Eu nunca tive sono na hora do culto Com certeza, gente Dormi Eu dormi muito Misericórdia Vigília, então Cruz Então Aqui, ó Misericórdia Misericórdia Ceia de manhã Misericórdia Eu nunca deixei de ir pro culto por estar com preguiça Tô bem Até porque Se eu não for no culto, né? Meu pai me mata, né? Tudo bem Eu nunca dormi orando Ai, gente Esqueci até que você não tava falando Mano Faz parte da questão já Todo mundo já fez isso É porque o pessoal tem mania de orar Quando tá de parte da coberta já Ai, ora Ai, mãe Você esquece a falando em fala da mãe, do pai E não era nem isso que você queria falar na oração Então, assim Eu nunca Te esperando Você não vai roubar não, tá, bonita? Tá com fome, né? Porque, olha aqui Chupou tudo É pra você jogar, né? Nunca desafinei na hora da administração Passei vergonha, gente Teve um dia Quando eu tinha ensaio Teve um dia Que, assim Foi a primeira coisa que a gente contou aquela música É Caminho no Deserto Aí eu me listrei ele e tal Aí tem uma parte que é assim Foi recente Foi muito recente Aí tinha uma parte da música que ela era assim Enxuga as lágrimas É... Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Eu desafinei muito, foi horrível Agora também E agora também Porque ela ia ser cantada Mas tudo bem Ah, não Eu nunca peguei mico Sempre Inclusive agora Tudo bem Eu nunca me arrependi De ter postado De ter postado algo Galera Baixão que é laranja, né? Porque eu vim aqui, ó Pra jogar de verdade Não sou que nem lágrimas que tá comendo Olha aqui o dela O negócio tá inteiro Inteiro Você quer que eu chupo de irmão Achando que é manga? Laranja? Gente Eu nunca ri de ninguém no culto Gente, não é possível Assim Independe do momento Da igreja Gente Sempre tem um comédio na igreja Então assim Já ri Qual é o meu? É esse aqui, né? Porque o seu tá todo esbagaçado Pera Meu Deus Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijos Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Compartilha com todo mundo E Deixa o like Beijo Até a próxima, gente